Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o ator Celso Frateschi e o diretor Roberto Laje. Eles estão trabalhando juntos na peça Trilogia do Subterrâneo. São monólogos baseados no texto do autor russo Dostoyevsky. Gente, boa tarde. Boa tarde. Que prazer recebê-los aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Prazer. Prazer é nosso. A estreia foi no final de semana passada. Foi dentro da expectativa de vocês? Eu diria até que superou um pouco, né? Porque a gente sempre fica, apesar desse, esse é um texto que nós estamos revisitando, né? Porque nós já tínhamos feito uma montagem dessa peça há 10 anos atrás, nós dois juntos. E agora com a ideia do Celso de montar essa trilogia do Subterrâneo, voltamos ao sonho, que está bastante diferente da primeira montagem. E, consequentemente, antes da primeira apresentação, nós sempre ficamos com aquela ansiedade de ver como vai ser recebido pelo público. E foi muito bem recebido. Pra você, Celso, como é que foi? Ah, é um... a gente fala que é um prazer, assim como se fosse um chavão, mas realmente é um prazer. Falar o texto do Dostoyevsky faz com que a gente agradeça ser ator, né? Porque é muito bom dizer textos que, apesar de mudar de assunto, falam sobre o mesmo assunto que você estava falando agora há pouco. E eu ia dizer isso, parece até brincadeira, não? Super atual ainda, né? Um texto de 1860, 70? Enquanto o Celso vai falando, eu vou pedir pra colocar imagens do espetáculo. A gente tem imagens aqui, Celso. É um espetáculo. O Dostoyevsky, ele é atual, não pela casca dele, mas pela essência dele. Ele é um autor, um artista que revela a verdade, que busca a verdade. E eu acho que hoje, levar esse alerta, vamos parar de fazer de conta e ver o que realmente é, seria talvez uma grande solução pra que essas pessoas que estão lutando contra a democracia, estão fazendo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito grave. Eu vivi a ditadura, fui preso três vezes pela ditadura. As pessoas não têm ideia do que é um estado de exceção. E principalmente um estado de exceção policial. Não um estado de exceção militar só, mas policial, onde os poderes, o individualismo é uma coisa muito mais séria. Mas, voltando, mudando de assunto, é a história de um personagem típico do Dostoyevsky. Esse cara que se mete no subsolo, que acaba não conseguindo viver as possibilidades que a vida lhe dá e se ressente disso. E esse momento desse sonho maravilhoso, que ele, depois de encontrar com uma menina pobre e negar ajuda, ele vai pra casa e tem um sonho pensando no que seria o paraíso aqui. Ele vivendo dentro do paraíso. E vai percebendo que ele mesmo é que vai corrompendo o paraíso. É uma peça que tem tido um efeito e um resultado fantástico pra nós. Acho que a gente pode dizer que está nas tops, né? Que a gente já fez juntos. E que funciona e tem funcionado muito bem. E o bacana é que vocês vão lançar ainda outras duas, né? A ideia é ficar com três peças, três monólogos, ao mesmo tempo em cartaz, Roberto. Exatamente. É um desafio, né? É, agora já estamos ensaiando pra estrear em 15 de abril, não é isso? De abril. O Grande Inquisidor, que é um fragmento dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E depois o Memórias do Subsolo, que é um outro texto de reflexão também. E vocês estão num espaço que também é diferente, um espaço alternativo, né? Isso só é possível quando o caráter mais vocacional do teatro prevalece ao comercial. Não tem patrocínio, não tem grana, não tem que cumprir o que determinaram. A gente conseguiu, a partir do nosso trabalho, construir um espaço de pesquisa, de trabalho, que a gente pode trabalhar artisticamente. Para nós, o mais importante não é o que a bilheteria vai dar. A gente espera que dê bastante, sempre, evidentemente. Mas o que move não é isso. O que move é a pesquisa artística, é você tentar dar o seu depoimento do mundo atual, da forma que só a arte pode dar. E só o fato de saber que as pessoas que vão, vão sair dali pensando, né? Só de você provocar nesse momento, a gente provocar, que as pessoas avaliem, analisem, reflitam, saem um pouco dessa coisa automática, né? Que eu acho que as redes sociais estão dando muito isso, né? Está todo mundo ali, está uma briga danada, todo mundo clicando, agredindo, ninguém pensando muito. Então, um monólogo, diferente do que a gente tem visto, tem grandes produções de teatro, grandes musicais, aí você se propõe fazer um monólogo de um texto russo, de Dostoiévski, um texto duro, difícil, né? Então, acho que é muito bacana. A gente só agradece. É muito bom você perceber, porque é um espaço muito íntimo. Você tem 40, 50 pessoas, no máximo, em volta de mim, e você fala da sua vida extremamente individual, íntima, mas fala de uma forma devassada para aquelas pessoas. A gente representa como eu estou falando com você agora. Muito bacana. E tem uma coisa que só o teatro dá, que é a presença física. Você está ali mesmo, né? É. Vamos fazer o convite? Quem que faz? Roberto Celso, quem quer fazer o convite? Podem, eu posso fazer o que dá um prazer. A câmera 13 é toda sua, convide o telespectador. Então, nós estamos em Gartaz, no Teatro Ágora, na rua Rui Barbosa, 672. Estamos com o serviço na tela, que eu vou pedir para deixar aí um pouquinho, para quem quiser anotar. 672. Por enquanto, está em Gartaz, só o sonho do homem ridículo, que nós teremos a semana passada. Ele está às sextas-feiras, 21h30, ao sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h. Esperamos contar com a presença de vocês. Vai ser um prazer muito grande e tenho certeza que não vão se arrepender de assistir esse espetáculo. Modéstia a parte para nós. É bacana, com certeza. A gente agradece. Obrigada por estarem aqui, dividirem com a gente esse momento. Boa sorte. Obrigado. E vocês, a ideia fica em cartaz até? Tem data para terminar? Tem público, não, porque como a gente não... Nós estamos livres desse compromisso de patrocinador dessa coisa toda. Enquanto tiver gente querendo assistir, nós estamos apresentando espetáculo. Que bacana. Essa é a verdadeira arte. Nosso repertório, às vezes, tem peças que eu faço há 30 anos. Volta, porque o que interessa é a oportunidade daquele determinado espetáculo, naquele determinado momento. O público agradece. Obrigada, sucesso. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês.